O que foi? Ó! Agora vai ficar assim... Vai ficar assim, amor. Você não pulou ninguém. Você jogou, você jogou o bom. Eu que tipo, eu vou pulei o João. Ó, eu pulei o João. É bom. Agora vai ficar assim. João jogou o bato. João jogou o bato. Agora você. Vem, 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 vem. Você vai adorar. Muita som começar. Chega mais. É brincar. É só chamar. Essa não é animada e vai te contagiar. Vem no parque balançar. Você pode pedalar, imitar o Robin Hood com o chapéu de arrasar. Abaixa, abaixa, abaixa. Procuramos sempre diversão. Onde está? Bem aqui. Onde? Aí, aí, aqui. Acha que agora. Você é bolinha. Pode saber. Pode saber. Toma só. Vem, 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 vem. Vamos nos divertir. Pode ser. Pode vir. A gente vai curtir. Vem, 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 vem. Você vai adorar. Quando o sol começar. Chega mais. Vem brincar. Vem, 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 vem. Se divertir. A gente vai curtir. Vem, 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 vem. Você junto com a gente vem. Vem, vem, vem. Chega mais. Vem brincar. Vem. Mami, por que você não tem uma valenda?